Meus cílios são compridos e não corvados, fiz o permanente, filmei todo o processo, me acompanha. Ela inicia limpando os cílios com uma espuma, esqueci de filmar, depois vem secando com esse ventilador. Em seguida passa um hidratante na palpebra inferior e depois coloca esse adesivo. Depois, adesiva o bar na palpebra superior. Aqui ela já estava fixando os cílios no bar com o auxílio de um cotonote. Aqui ela passando o permanente, o produto que vai modelar o cílio, deixar ele enroladinho. Fica 15 minutos com esse produto, em seguida mais uns ajustes. Eu também paguei para tingir, deixar os pelos bem pretinhos, mas ardeu demais, aí pedi para ela tirar, incomodou demais. Meus amores, esse é o resultado final, vou colocar aqui as fotos comparativas do antes e depois para vocês terem uma ideia de como que ficou, eu achei maravilhoso. Voltei meus amores, vocês viram aí o comparativo das fotos, agora que eu estou apenas com uma camada de rímel e ele já fica nesse formato. Eu também não precisei mais usar Corvex. É ótimo que você economiza produto e economiza tempo também. Paguei R$165,00 para modelar o cílio e paguei mais R$60,00 para tingir, mas como eu falei para vocês, eu não aguentei a tinta, teve que retirar e ela não ficou tão pretinha, mas eu amei o resultado. É isso. Caso tenham dúvidas, queiram mais informações, deixem aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Um beijo. Tchau.